Tô aqui agora com o papel de parede já colado, eu vou te dar umas dicas que a gente foi aprendendo durante a colagem pra que você não se estresse aí, como a gente deu uma estressada aqui porque começou a colar errado, tá bom? Esse tipo de papel, ele já é adesivado, não é aquele que você passa, cola e põe papel de parede em cima. Esse eu nunca colei, esse tipo foi o que eu tirei agora atrás aqui no vídeo e esse daqui é um rolo que ele já vem todo adesivado e você vai tirando aos pouquinhos igual colar papel contact no caderno, então tem que ir com cuidado. As medidas da parede, quantos rolos eu comprei e o site que eu usei pra comprar, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, aí embaixo, tá bom? Quando você compra o papel, ele vem um rolo assim, ó, bem grande, do tamanho que você pedir lá na loja, ele é igualzinho o papel contact, é bem legal. Você vai tirando aos pouquinhos e vai colando na parede. Na instrução que veio na caixa, ele fala pra você colar o papel e o próximo papel você colar com uma sobreposição de uns dois centímetros, que acaba dando esse efeito aqui, ó, esse efeito de sobreposição. Eu vou mostrar mais de pertinho pra você depois e como você pode arrumar isso depois que você tiver finalizado, foi uma ideia que meu marido teve, porque você tem que começar colando lá em cima, bem retinho, pra ele vir descendo reto na parede, porque se descer torto, o próximo você vai ter que colocar torto também, aí vai ficando todos tortos, vira uma bagunça. Mas com essa técnica que meu marido conseguiu, que a gente conseguiu fazer depois, que tava pronta a colagem, pra tirar esse efeito da sobreposição dos papéis, mesmo se você colar torto, você consegue salvar o seu papel de parede. Então eu vou te mostrar agora de pertinho como a gente fez pra tirar essa sobreposição. O primeiro papel que a gente colou, ficou com uma sobreposição de tipo uns 5, 6 centímetros, ficou bem torto, porque a gente não sabia colar direito, a gente foi colocando na parede e foi descendo torto o papel, mas a gente conseguiu arrumar desse jeito agora. Agora aqui, eu cheguei a câmera mais pertinho pra você ver, eu já vim fazendo isso que eu vou fazer agora, desde lá de baixo. Então eu cheguei aqui porque é mais fácil de gravar. A gente tá com a sobreposição aqui, ó, você tá vendo? E aqui você consegue notar um pouquinho que eu já tirei e fica perfeito. Vou mostrar mais perto depois. Você vai ver que durante, conforme eu for tirando. Então eu já vim tirando lá de baixo e você vai fazer da seguinte forma, ó. Você vai colocar a régua aonde acabou, que essa aqui é a parte de baixo do papel que tá embaixo, ó. Essa linha aqui, tá? É a linha do papel de baixo. E aqui é a parte de cima do papel que eu vim colando, desde lá de cima. Você vai pôr a régua aqui, bem um milímetro ou dois, pra dentro, aqui dessa linha do papel de baixo, do papel de parede. Só o adesivado que funciona é isso, tá? Você vai mirar aqui onde tava, que eu comecei. E uns dois milímetros, mais ou menos, ou um, em cima da linha do sobreposto embaixo, entendeu, né? Vem com o estilete, esse estilete e a régua vem junto com o papel de parede que eu comprei. Passa de leve o estilete pra cortar só o primeiro papel de cima, tá bom? Se você forçar muito, vai cortar os dois papéis. Tira a régua. Com a espátula que também vem, já com o papel de parede, você vai começar a puxar e ele vai começar a cortar onde você cortou, ó. E você vem, só por precaução, com a espátula que tá aqui, que veio, pra ir alisando o papel. Olha que legal, ele vai saindo. Se você passar muito fraco também, o estilete, ele não corta. Então, aqui no caso não cortou, passei muito fraquinho, vou pôr um pouquinho mais de força, bem de leve, pra continuar tirando. Vem com a mão aqui em cima e vem alisando onde você tá tirando. Olha que legal, olha que legal, fica perfeito, gente, a emenda, perfeito. Olha, olha a diferença em cima e embaixo, como ficou. E é só ir tirando até lá em cima. Você vai parar um pouquinho antes de acabar onde você passou a régua, pra você passar mais estilete com a régua até lá em cima. Olha que legal, aqui sem emenda e lá pra cima com a emenda. Olha a diferença que dá. Viu que legal? Você também consegue fazer aí na sua casa, tirando o papel anterior, como eu te mostrei no vídeo. Se for desse tipo, que é colado com cola e o papel em cima, dá trabalho, eu sei. Mas não é impossível você tirar. Eu tirei sozinha, então você consegue também. Só na hora de colar o papel, que já vem adesivado, é bom você ter uma ajuda de alguém, principalmente pra começar ali em cima, na parede, que é bem complicado. A hora que cola ali, você vem descendo com a espátula, aí fica fácil. O problema é você mirar e deixar reto certinho. E se ficar torto o papel, você pode tirar a sobreposição, como eu te mostrei agora no vídeo. Se você gostou dessas dicas, se vai te ajudar, deixa o joinha aí embaixo, compartilha esse vídeo, deixe seu comentário aí embaixo, se você gostou. E se inscreva no canal pra receber sempre mais vídeos aqui do canal do Artesanato da Dica. Ah, e lembrando, eu mesma tirando e a gente colocando o papel de parede depois, a gente economizou de mão de obra 400 reais, que eu posso usar pra fazer outras coisas aqui no ateliê. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!